O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Coração puro, boa consciência e fé não fingida. Estamos falando, em resumo, de sinceridade. Você sabia que o Espírito Santo não se impressiona com atores? O Espírito Santo não se impressiona com um teatro? Nós já falamos, inclusive, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não habita em quem fala a mentira. Mas um outro tipo de mentira é a hipocrisia, que é o contrário da sinceridade. Hipocrisia é quando uma pessoa usa uma máscara. Ela finge ser uma coisa que ela não é. E, às vezes, ela não faz isso por maldade. Às vezes, ela realmente quer ser uma outra pessoa. Só que o recurso que ela usa para tentar ser uma outra pessoa é o fingimento. Em outras palavras, a mentira. Ela se torna ator, atriz. E isso não pode agradar o Espírito Santo. Nós vemos, inclusive, muito disso na igreja. Muitas pessoas afirmam na igreja ter o Espírito Santo, mas quando olhamos para a vida delas, a vida delas não mostra frutos do Espírito Santo. Então, elas estão o quê? Ou estão conscientemente se enganando ou estão enganadas. Elas estão fingindo ou foram enganadas que tem o Espírito Santo. Por isso, um passo muito importante para receber o batismo com o Espírito Santo é tirar a máscara. É rasgar o seu coração e ser totalmente sincero com Deus. É como uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo descreveu o que ela fez. Ela disse na oração dela, Senhor, eu quero te amar, mas eu não te amo. Eu gostaria muito de te amar, mas eu não tenho, eu não sinto amor por ti. Mas, por favor, me ensina. Eu quero te conhecer e quero te amar. Ela foi sincera naquela oração. Então, o que você precisa para receber o Espírito Santo é tirar a máscara, rasgar o seu coração, ser verdadeiro, transparente com o que você é. Não tente esconder nada de Deus. Não tente impressionar as pessoas na igreja, no seu círculo social, na sua família, fazendo-as pensar que você é alguém que você não é. É importante você ser verdadeiro. Isso, às vezes, envolve até você buscar uma pessoa e confessar certas coisas. Falar que você, na verdade, mentiu, que você não é aquilo que ela pensa que você é, que você fez ela pensar que você era, que você precisa confessar um erro, um pecado, se você é uma pessoa que é um oficial da igreja e tem fingido ter o Espírito Santo, quando, na verdade, você leva uma vida dupla, você, para receber o Espírito Santo, primeiro você tem que tirar a máscara. Você tem que ser sincero e falar assim, olha, vai ao seu pastor, vai ao seu líder e fale, olha, eu não tenho o Espírito Santo e a verdade é que eu tenho enganado nisso, tenho feito aquilo, tenho pecado naquilo, mas eu quero ajuda. Esta sinceridade, este rasgar o seu coração, este tirar da máscara, vai agradar o Espírito Santo e também vai tirar de você um enorme peso, porque o fingimento, ele pesa na sua consciência, você não tem paz, as suas orações são frias e você sabe que o seu coração não é puro e nem a sua consciência é boa. Então, o Espírito Santo não se agrada, não se impressiona com o teatro. Seja verdadeiro, seja sincero, se preciso for, fale com alguém para se limpar, para ser você mesmo e, especialmente, diante de Deus. Nesta oração, você tem a oportunidade de fazer exatamente isso. Rasgue o seu coração agora, tire tudo o que está dentro de você, tire todas as máscaras, não tenha mais uma fé fingida. Peça ao Espírito Santo perdão se você tem feito isso e ajuda para você ser transparente, ser muito corajoso para ser verdadeiro e se consertar diante de quem quer que você precise. Tá bom? Faça isso agora. O Espírito Santo perdão se você tem feito isso. O Espírito Santo perdão se você tem feito isso. O Espírito Santo perdão se você tem feito isso. O Espírito Santo perdão se você tem feito isso. O Espírito Santo perdão se você tem feito isso. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.